Fala, filhos! Let's Together! Hoje um review de pneus. Aquele tema que você gosta, fica em dúvida em qual marca escolher, tá em grupo de WhatsApp criando polêmica, enchendo a cabeça dos outros... Fica tranquilo. Eu vou te apresentar um modelo novo, Power Cup Evo. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive com o anterior, que vale a pena e o que você gosta é a transparência, então eu vou ser bem transparente aqui. Em 2015, eu usei o Power Cup Evo. Era totalmente diferente desse aqui. Então eu tomei alguns sustos, tive dificuldade e fui ao solo. Por erro meu ou não, acabei tendo essa experiência também. E fiquei com medo e receio desse pneu. Só que ele mudou completamente. Então hoje o pneu, ele é muito mais confiável do que você imagina. Eu mesmo, quando fiz aqui o teste da moto, conversei com o pessoal e falei, galera, eu não sei, eu tenho medo, vamos ver como é que é e tal, não sei o que. Mas, meu, me surpreendi completamente. Então eu queria falar das qualidades desse pneu e dar algumas dicas também, se você for adquirir esse modelo, pra você ter uma experiência feliz e se divertir na pista, na estrada, onde você quiser. Por quê? Porque o Power Cup Evo, ele é um pneu que você pode usar tanto na estrada, quanto na pista. O que foi a diferença gritante que você pode perceber, que eu percebi também? O desenho dele, o desenho quando eu falo, o formato, não é mais aquele vínculo V que tinha o antigo. Esse aqui, o formato dele é côncavo, mas é bem mais sutil. Você pode ver que não tem, mas aquele formato V pontiagudo, que era um pneu que fazia a moto ser muito rápida, porém, se você tivesse a mão pesada de freio, você teria algumas sustinhas. Mudou, tá? A carcaça, que me chamou a atenção também, o seguinte, as cintas, ou mesmo os cabos, como você preferir chamar, eles são paralelos, porém sobrepostos. Então isso fez com que garantisse a aderência e o pneu deformasse sem que passasse essa sensação para o piloto. Então ele deforma para te dar a melhor aderência e gripe no solo, porém, no guidão, na suspensão, você não sente aquela vibração estranha e tal. Eu mesmo aqui, curva de 90 graus, sabe que 90 graus, você freia, 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 acelera tudo. Era a mesma coisa. Eu falei, nossa, não é possível que eu troquei pneu. Não, de verdade. Eu acelerava, a moto estava na mão, estava luxo. Então, essa evolução foi impressionante. Outro ponto, os sucos aqui, 5% de suco, só para falar que ele não é slick. Isso aqui é para você andar na rua e tal. Não é para escoar água, tá? E é para favorecer também o esquentar da borracha. Ele é todo macio, porém bicomposto. E uma outra coisa também que é legal na divisão é o seguinte. Aqui, a borracha é toda macia, porém, bicomposto macio aqui, um pouco mais duro. E aqui, totalmente chiclete. Aí, essa parte aqui, vem para a lateral do traseiro e aqui no meio, um pouquinho mais rígido. Então, inclusive, a moto ficou até mais rápida. Ela ganhava potência antes, justamente também por perfil C55. Então, a moto caminhava bem. Outro ponto interessante desse pneu é que com esse formato, fez com que ele durasse 20% mais. Então, é aquele pneu que se você quer ter gripe, eficiência, segurança e durabilidade, você vai encontrar nele. Coloquei na moto, fui brincar. O ponto importante é que pneu de auto-performance, ele precisa esquentar. Então, eu deixei 40 minutos no cobertor de pneu para ele que ele atingisse 80 graus. Por quê? Porque ele vai funcionar bem, no mínimo, a 50 graus. Outro detalhe importante é que abaixo de 10 graus, ele não funciona. Então, você tem que saber que também ele tem que sair de 50 graus no mínimo. Então, eu deixei ele no cobertor de pneu, saí, duas voltinhas, tirei a cera, comecei já a brincar. Falei, pô, não é possível. Estava na mão, estava na mão. Gostei e o pneu me surpreendeu. E, realmente, o meu receio que eu tinha com ele, eu olhava meio assim. Mas, hoje, criou-se um amor. Deu até um olhar, não posso dizer 43, porque eu usei 32 aqui na dianteira. Mas, foi impressionante. Então, senhores, Power Cup Evo, mais uma opção para vocês. O pneu mudou completamente, é totalmente diferente do que eu andei. Então, eu mudei minha ECU aqui, mudei meu mapa. Coloquei um mapa racing agora em relação a esse modelo. E, aconselho vocês também a terem essa experiência. Beleza, filhos? Let's Together é nós, total e trust. E, aconselho vocês também a terem essa experiência. 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 E, aconselho vocês também a terem essa experiência.